Pensamos que com a libertação de Paris estaríamos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Akin. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou pra ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando o seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu estou mandando fazer, é porque é a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer. Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado pra não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? O tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo pra ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela está terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Sheridan. Sabe, se não abrir, ela continua sendo sua garota. Ai, pode ser uma carta de Jodhanger. Qual o problema? Para de enrolar! Vamos para o Teatro do Estado às sete e meia amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos, vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Estou contigo! Fica baixado! Cacete! A gente segue esvagando e eles continuam voltando. Não dá pra defender a praça por muito tempo. Artilharia está a caminho. Chego no máximo em dez minutos. Que sejam, dez horas. Danete Turner, nós precisamos de tanks agora. Os tanks estão cumprindo o nosso plano. Cala a boca e me deixem pensar, Cacete! Daniels, não temos tempo pra pensar. Daniels! Você, Coielo e o Pyrton, o assumem. Anda! Vamos de cobertura! Daniels, vai pro telefone! Estou indo! Arremessando granada! Vai pro maldito telefone, Daniels! Pyrton, telefone! Está aí, sargento! Pegue Woodwhite 27 para a vilãe! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha dois! Câmbio! Entendido! Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto! Certo! Só tragam seus traseiros pra cá, assim que der! Entendido! Trabalhando nisso! Câmbio! E seja rápido! Essas PECs estão nos trucidando! Câmbio, desligo! Certo, rapazes! Redirecionando pro teatro municipal! O primeiro pelotão precisa de nós! Posições inimigas desconhecidas! Mudando pro rádio e interfone! Rádio ligado! Repsol! Vamos pra direita pra atalhar pro teatro! Vamos em frente! Entendido, Pérez! Abrams! Poo! Mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos! Copiado! É com você, Pérez! Fiquem todos ligados! Cuidado com infantaria nas janelas! Certo, Repsol! Vamos continuar! Ei, tem movimentação! A direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda! Quando eliminamos, os alemães aparecem mais! A gente tá na zona deles! Jogo completamente diferente! Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles! Eles não têm chance no inferno! Não é como eles enxergam! Equipe com paz e a Shrek! Recarregando! Espada da culatra! Infantaria Chucrute a uma quadra! Tiros de armas leves! Estou atacando nossos caras! Atirar à vontade! Buzzer Shrek nos atacando em frente! Atirar superior! Pronto pra disparar! Buzzer Shrek à direita! Temos que eliminar a infantaria! Vamos ficar expostos! Tag Wood White 2-7 para a Vila! Qual a sua posição? A caminho! Avançando contra a resistência do seu flanco oeste! Câmbio! Depressa, Pérez! Câmbio desligo! Repson! Primeiro pelotão sob ataque pesado! Certo! Assumindo a dianteira! Repson! Devagar! Eu não consigo te ver! Estou vendo a catedral! Estamos quase lá! Buzzer à direita! À direita! Repson! Disparos contra o casco! Escutilhas! Merda! Não! Não! Merda! Fora! Fora! Repson! Não! Ei! Não dá pra penetrar a vitória de Junker no Buzzer! Tem que fornear! Não tem tiro! Não dá pra por! O tiro desviou! A metralladora não serve contra a tanque! Acertei ele! Recarregando! A brindagem de aneira cobrou um tiro! Vamos atingindo! A metralladora não perfura! Colocaram a gente na mira! Não acertou um tiro! Abatemos cedo! Repson! Na escuta! Repson! Tá me ouvindo? Greta! Repson! Sinto muito! Remigando! Onde o White 2-7? Repson foi abatido! É só a gente agora! Estamos a caminho! Vamos! Os rapazes estão esperando! Vamos subir essa coisa! Não pergunte o que dá daqui! O teatro fica perto da esquina! Elimine os pecs atacando o Tiago! Fora da culatra! Lá está o Teatro! Parece que o pelotão do Thunberg está na merda! Temos militares alemães aqui! Eliminei aquele tanque buzzer agora! Estamos levando uma surra! Não acho que vamos aguentar muito mais! Tank inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrependem eles! Infantaria em Panzerschreck! Apartamentos! À frente! Estão recuando! Atirem neles! Quase lá! Eliminem as sobras! Panzerschreck! À frente! Vem arregando! Alguém está vendo mais alvos! Não vejo nada! Acho que está limpo! Isso é tudo! Vilem para Dagwood White 27! A praça está limpa! Repito! A praça está limpa! Obrigado pela ajuda, senhor! Dagwood White desligo! Certo! Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco! Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados! Vamos indo! Certo! Vamos nessa! O hotel virou uma fortaleza na rista já faz umas semanas! Temos que capturar para tomar a cidade! Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques! Pérez precisa manter essa posição! Dessa vez vamos na frente, soldado! Olhem para cima! Vejam as janelas! E olhem naquelas vitrines! Tem algo errado! Silencioso demais! Prestem mais atenção! Fiquem calmos! Em cobertura! Pestralhadora, saiam da rua! Avançam e encontrem o aberto! Cosa direita! Posição de truta avistada! Pestralhadora, me ajudem! Vão avançando! Socorro! Pescada! Se protejam! Pestralhadora, me ajudem! Vão voltar para a rua! Essa polha é frágil! Daniels, abra caminho com o lançador! Afaste-se! Venham! Vá descarrega! Isso aí é a minha avimentação! Jovem os inimigos! Acabem com eles! Alemão avistado! Estamos acontecendo! Vá descarrega! Vá descarrega! Vá descarrega! Foi eliminado! Vá descarrega! Ok, limpo! Fiquem atentos! Tá lá, rapaz! A última resistência dos chutes! Daniels, vai ver de perto! Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniels, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não tô vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Tão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados pro pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrutes. Vamos limpar lá pra proteger a retaguarda. Daí avançamos pro hotel, em linha. Daniels! Susmer! Na dianteira! Vamos! Fiquem atentos! Os apartamentos podem estar cheios de inimigos! Acho que os dois blocos inteiros. Tudo limpo! Avançando! Fiquem atentos! Daniels, precisamos do lançador de novo! Cuidado com a explosão! Não tô vendo nada! Aleman! Atenção! 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 Não consigo ter eles! Atenção! A fumaça tá dissipando! Prefarem-se pra disparar! E aí? Quem mais vindo? Abaixem-se! Atenção! Daniels, tenho munição! Quem mais? Saque em cobertura! A gente tem que primeiro sopar os prontos. Apressa o passo. Tudo limpo. Reunião aqui. Rogers, vai na frente e assegura a próxima sala. Sim, senhor. Ei, vamos marcar alto para os mordeiros. Vamos ter que nos espremer para passar. É apertado demais. Não sei se eu consigo. Devia ter pegado leve no bife. Muito engraçado. Merda! Merda! Preciso de ajuda! Você feriu? Estou bem. Está cheio de chucruti. Eu tenho que recarregar. Eu tenho que recarregar. Algo às doze horas. Eu tenho que recarregar. Eu tenho que marcar. Hele! Por que não eu sinalizo a praxidaria? Vem cá, vc! Vem cá! Vem cá, vc! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Que primeiro soporro tá aqui? Todo mundo bem? Dá pro gasto. O hotel tá bem ali. Vamos nos aproximar em silêncio. Daniels, tenho granadas de fumaça quando você estiver pronto. Ok, vamos. Lance elas. Isso deve servir. Escada abaixo! Joga! Aqui está. O caminhão tá bloqueando o caminho. Vamos empurrar! A Yellow solta o freio e guia! O resto força nas costas! É, pode deixar. Daniels, dá uma ajuda. Filho da puta! Os pneus ainda parecem bons. Tem gasolina. A bateria funciona. Precisamos de uma carona pra ir embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Que grande! Que grande! Que grande! Certo! Vamos indo! Preparem-se, rapazes! Daniels, macho a parede! Abre um buraco! Derrubem todos, né? Se avastem! Daniels, avancem! Forçando! Avancem! Precisamos limpar o sacoão. Usman, pra direita! A Yellow esquerda comigo! Saiam o primeiro andar com o Pearson! Certo! Pra já! Eles estão perto da escadaria principal! Outro lado! Ventanadoras na escada também! Voltem pro flanco deles! Droga! Eles estão por toda parte! Vem lá! Eles estão em tubo! A panelação em vantua do alto! Tá no esquerdo! Tá no sudoeste! Força do oeste! Eu não quero desfazar! A poluição quando estiver pronto, soldado! Estão saindo da comprendência! Pegada no corredor do fundo, chegam! A polícia daivinha! A indivíduos saíram na Orchestra! Estão descontando a partir! Agora! Trovam de defesa! Vem lá! Eu não quero sair da América! Agora! Lançando o granada! Temos que tirar o corredor do fundo, Daniel! Nenhum! Vou pegar a minha perda! Temos que tirar o corredor! Tem que tirar a minha perda! Menos temos que chegar naquele corredor às trás da escadainha! Alguém ajuda! O segundo pelotão está limpando os andares superiores. Temos que cuidar do porão. Comigo! Kit de primeiro socorro, Daniel! Pessoal, fiquem perto! Vem, Stiles. Achei um esconderijo pra você. Vem, Ferran. Calados! Daniels, abre a porta! Ligue a luz. Parece uma criança. Alguém tem um chocolate? Sim, senhor. Aposto que estão com fome. Vamos, pega! Ah, não! Opa, 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 opa! Tá tudo bem, tá tudo bem! Não vamos machucá-los. Se acalmem. Comida não. Minha irmã... Nos... Ajudem! Não, não. Reforços do Chucrutis vão chegar a qualquer minuto. Não temos tempo pra ser babá de civis. São só duas. Senhor, é melhor ver isso. Ah, perfeito. Merda! Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Eu não falo alemão. Eu não falo alemão. Nem pensar. Parece que somos você e eu, Dennis. Não acredito que o Zussmann não disse que falava alemão. Ele é de família judia alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. É, todo mundo tem algo que prefere esconder. Não acredito que temos que nos preocupar com os Chucrutis. Tem uma criança lá. Tem idosos também. Não dá pra salvar todos. São civis. Mandamos eles pra retaguarda. É o que vamos fazer. Ah, tá. Lá está o caminhão. Vamos. Ok. Só um minuto pra dar partida nessa belezinha. Certo. A gente dá cobertura. Movimentação, nos... Lange, é chureco. Pegue-se. Estão secando pelo nordeste. Faz ela dar. Tem uma direção batida no caminhão. Tem na testa. Tem munição. Recarregando. Vem da nossa frente. Brilão. Arremessando granada. Ligados se aproximando. Proteja-se. Calma agora. Não podemos ficar. Tem que ir depressa. Preciso de mais tempo. Temos que destruir a terceira casa. Aielo, depressa, porra. Faça o que eu vou seguir. Aielo, ainda tem uma semilagarca direita. A última semilagarca. Tá, tô vendo ele. Aí, meu chute. Eles pararam de aparecer. Parece que eles estão recuando. Ok, tá rodando. Sobe aí. No caminhão. Agora. Fez ela rodar. Obrigado pela cobertura. Acho que podem estar se reagrupando ao norte. Tem que avisar o pelotão. Temos que tirar eles daqui rápido. Isso ou trincheira. Muito arriscado. Não queremos eles no fogo cruzado. Meio tarde pra isso. Depressa. Pearson, tá certo, Dennis. Não temos tempo pra nos preocupar com eles. São civis. Eles precisam de ajuda. Passa direto e estaciona isso na rua. Sim, sargento. Vamos lá, tire esse civis daqui. Vamos, vamos, vamos. Senhor, temos que ir. Tem reforços a caminho. Ah, não. Espera aí. Pra onde vai? Mano, eu fiz dois minutos. O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão. Bom, então é onde ela vai ficar. Temos que tirar essas pessoas daqui. Vamos. Tenente, deixa eu ir. Ninguém vai. Você tem dois minutos. Eu vou com você. Não, só o Daniels. É perigoso demais. Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro. Sim, senhor. Volta rápido pra cá. Sim, senhor. Merda! Deixa eu ir. Não, não, não. Você tem um. Ah, merda! Devo achar a Ana. Deve estar em algum lugar aqui. Espero que não tenha ido pra cima. Ei, menina. Vamos. Vou te levar pra sua irmã. Eu encontrei o Caspar. Vem aqui. Você não pode vir, então! Tch, tch, tch. Ele se esconde. Você não pode procurar. Estou aqui. Tch, tch. 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 Você tá indo bem. Tch. Não, 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 não. Vamos buscar alguém que está indo aqui. Vamos procurar alguém que está indo aqui. Vámonos e diga, Kurt, que nós precisamos de ajuda para os hotéis. Vámonos! Vámonos! O que é isso? Nós vamos pegar! Sim! O que é isso? Está indo muito bem! Já estamos chegando! Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Vamos esquivá-los! Eu te protejo! De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando! Vou tirar a gente daqui! Vai ficar tudo bem! Por ali não! Estou contigo, Ana! Não se preocupe! Ele é um dos nossos! Daniel! Precisamos de ir fora daqui! Leva ela para o caminhão! A gente se vira aqui! Sim, senhor! Hora de limpar a casa! Estão recuando! O sacão é quase nosso! É o Daniel! Daniel! Vem pra cá! Nós tomamos o sacão! O sacão é segurado! Ana! Obrigada! Mãe disse que eu queria me acessar! Eles não chegam atrás! Podem se cuidar a partir daqui! Vamos! Vamos escutar eles e ponto final! Pearson tem razão, senhor! Se formos com eles é provável que chamem a atenção! Parece arriscado! Soldado Zusman! Vamos limpar a rua e tirar eles daqui! Entendido? Entendido, senhor! Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos! E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel? Cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo! Aqui não é Kessarin! Nós temos a vantagem! Botem eles no caminhão! Você que manda! Posições defensivas! Temos que limpar a rua! Jogando o granada! Defendo a posição! Munição, policial, todos os soldados! Continuem! Tudo limpo? Tudo em silêncio, o jardim está limpo! Boa, está limpa! Todo mundo bem? Todos estão aqui! Você pode ir em uma luta? Como em uma luta? Eu posso ir! Certo, vamos! Cuidado! Eles acertaram o caminhão! Erica! Por favor, Erica! Ela morreu! Não! Continuem! Vamos! O que diabos está fazendo? Seguindo ordens! Todos de volta para o hotel! Mexam-se! Mexam-se! Ei! Não há nada que possamos fazer! Não há nada que possamos fazer! Obrigado.